Música Glória a Deus Bom gente, pra orar por este casal Eu quero chamar aqui o Pastor Silas Malafaia Isso Ele vai estar entregando este casal nas mãos do Senhor Amém? Você pode aplaudir Se me permite, às vezes ele não gosta muito não Mas eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida deste homem Deus te abençoe Eu gostaria de convidar ministros do Evangelho Que estão aqui no palco Que chegassem Pastores, pastoras Que chegassem aqui perto, por favor Pessoal Meus amados irmãos Escutem aqui uma coisa, nós vamos orar A Bíblia diz que o que é ligado na terra É ligado no céu Não é o que é ligado no céu que é ligado na terra É o contrário O que é ligado na terra é o que é ligado no céu Isso mostra a autoridade da igreja Eu vou dizer uma palavra pro presidente Pra primeira dama Isso transcende o mundo político Transcende Vou fazer uma declaração aqui profética Porque onde o povo de Deus diz amém Meu filho, não tem capeta que aguenta esse negócio Presidente, vou fazer uma palavra aqui Não vamos ser levianos Não acreditamos Quero deixar bem claro Que nenhum ministro do Tribunal Superior Eleitoral Que é isso Mas isso transcende O Tribunal Superior Eleitoral Se hackers invadem o Pentágono O sistema mais seguro do mundo Por que não podem invadir Furnas eletrônicas do Brasil Então Escute Vamos fazer uma declaração aqui Se tentarem fraudar essa eleição Escute Se tentarem fraudar essa eleição Durante oito horas Esse sistema vai ser travado Pode dizer amém aí irmão Nós estamos declarando aqui Não vai ter gênio da informática Que vai destravar E se isso acontecer Vai ter que ter outra eleição Porque nós não vamos aceitar Então nós vamos orar aqui minha gente Porque não vai ser corrupto E malandro e bandido Que vai fraudar o povo brasileiro Eu vou orar Os pastores que estão aqui Autoridade espiritual E vou dizer aqui Para o presidente Para a primeira dama Nunca na história Vou repetir Nunca na história Dessa nação Tivemos um presidente Que honre a Deus A igreja Pastores E a família Como Jair Messias Bolsonaro E quem honra a Deus Deus honra Eu já disse Eu já disse para o presidente Que ele com Deus A maioria sempre Pode vir Quem quiser vir E vou declarar Que os que saquearam Essa nação Não vão voltar Estende a mão Sobre esse casal Isso aqui é a igreja Meu chapo Isso aqui é um negócio sério Para caramba Senhor Como ministros A tua palavra Nós queremos declarar A tua bênção Sobre o presidente Sobre a Michelle A sua casa A sua família O seu governo Que é esse homem Que é esse homem Saúde Sabedoria Inteligência Discernimento Coloque homens Sábios Íntegros Em sua volta Meu Deus Aqui está a tua igreja E o que a igreja E o que a igreja Liga na terra É ligado no céu Senhor Tem misericórdia Da nossa nação Livra Nossa nação De corruptos Livra Nossa nação Dessa gente Má Desmascara Essa gente Diante Do povo brasileiro Abre os olhos Nesse povo Nós somos a tua igreja Declaramos que ninguém Vai fraudar Essa eleição Que a vontade Do povo Vai ser estabelecida Eu declaro A bênção De Deus Sobre essa nação Eu declaro Que vai vir Tempos De prosperidade Livra O Brasil Do caos Social E político E Deus Estende A tuas mãos Sobre Bolsonaro E Michelle Para que eles Possam Senhor Ser bênção Para esse país Como ministros Da tua palavra E como igreja Nós ligamos Aqui na terra E declaramos A bênção Em nome De Jesus Amém Eu Eu falo primeiro e depois ela complementa. Obrigado a Deus pela minha vida e pela missão que Ele me deu para ser Presidente da República. Só Ele explica como chegamos, como sobrevivi em 2018 e como estou comandando esse país no presente momento. Momentos difíceis para todos nós, para o mundo todo, ao longo desses três anos. Mas essas questões materiais, nós começamos a resolvê-la nas últimas semanas. Estamos todos aqui porque hoje é um dia, mais um dia dedicado a Ele, mas é um dia todo especial. Que marchamos para Ele. E nós sabemos que todos aqueles que estão conectados aqui estão lá em cima também. O que eu mais quero é lá na frente, bem lá na frente, entregar o comando desse país a quem vier me suceder bem melhor do que aquele que peguei no início de 2019. Durante toda a minha campanha, falei de João 8, o 32. A verdade liberta. Depois falamos de outra passagem que diz, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje, a grande maioria do povo brasileiro já bem conhece o que é ser Presidente, bem como o trabalho de cada outro poder da República. Nós sabemos que, para atingir os nossos objetivos, nós temos que ter conselheiros. E temos também, mais do que pedir sabedoria, como Salomão pediu lá atrás, pedir também força para resistir e coragem para decidir. Não é fácil decidir. E nós sempre passamos por momentos como esse, a começar dentro do seio da nossa família. Mas, pior até de que uma decisão mal tomada é uma indecisão ou uma omissão. Nós sabemos lá atrás, quando uma pessoa lasrou as suas mãos, o que aconteceu com o Filho de Deus. Mas, nós bem entendemos que o Brasil é um país que está condenado a dar certo. É um país que está condenado a ser cristão. Um país que está condenado a ser livre. E a força vem de cada um de vocês. O poder, quando falam que emana do povo, isso passa a ser verdade, quando o povo escolhe bem os seus representantes. E somente dessa forma, nós podemos, mais do que sonhar, ter a certeza que continuaremos sendo um país livre. Durante a pandemia, em muitos locais do país, enfrentamos chefes de executivo que fecharam tudo, inclusive igrejas. O que é simplesmente inadmissível. Nós temos que ter a liberdade para decidir pelo nosso futuro, respeitando a liberdade do outro. Mas sempre pensando que o nosso futuro será exatamente o mesmo no dia do ponto final. E nós queremos que esse currículo lá na frente, obviamente, nos leve para a vida eterna. Até porque, outra passagem diz, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Indo para o complemento. Terminando, eu jamais esperava ser presidente da república. Quis o destino que isso ocorresse. E nós chegássemos lá. Como que o milagre da de verdade tivesse a conhecido. Estive há poucas semanas em Juiz de Fora. Encontrei-me na Santa Casa com os médicos que me operaram em 2018. E todos dizem, cada 100 pessoas que levou uma facada como aquela, apenas uma sobrevive. Obviamente, isso é mais do que sorte. É mais do que as mãos hábeis daqueles que me operaram. É a mão de Deus operando em nosso meio. A todos vocês. Eu agradeço a oportunidade, o convite do Cláudio Duarte, para que eu comparecesse aqui neste evento religioso. E digo-lhes, quase uma dezena de vezes que participei no passado, nunca vi um povo tão grandioso como esse que estou vendo aqui hoje, neste local. E é muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. A todos vocês. Decidam. Pensem. Meditem. Consultem os seus pais, os seus avós. Para que as decisões que vocês venham a tomar no futuro, seja a melhor possível. Porque todos sabem que nós somos escravos das nossas decisões. Façam comparações. Vejam outros países. Compare com governos anteriores aqui no Brasil. E decido, de forma consciente e com razão, o melhor para todos nós. Agradeço a Deus, mais uma vez, pela missão de ser um chefe de executivo. Nós, entre outras bandeiras, temos a defesa da família. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a ideologia de gênero. E nós somos contra também a liberação das drogas. A todos vocês. Uma família sadia. É um povo sadio, livre e com liberdade para adorar o nosso Deus. Falamos de política hoje. Para não termos que nos calar lá na frente. Porque a política é o caminho que nos leva para bem administrar o país. A todos vocês. Aos pastores aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade. E termino, obviamente, depois passando a palavra à minha esposa. Com todo respeito ao Malafaia, ao Cláudio Duarte. A pessoa mais importante aqui, se é que sou eu, não sou eu. É a dona Michele. Que me acompanha há 14 anos. Depois de um casamento realizado pelo Silas Malafaia. E eu me lembro muito bem das suas palavras até hoje. O casamento é realmente uma realização para um homem e uma mulher. E nós queremos que isso continue sendo assim. E assim cedo eu termino. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. A paz do Senhor, meus irmãos. Pais queridos. Pais queridos. Muito bom. Muito bom estar com os nossos irmãos em Cristo e Jesus. Obrigada. 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 Fiquei. Fiquei. Meus amados. Como é bom celebrar o nome do nosso Senhor. O estado é laico para vocês. Mas eu sou cristã. E eu vou louvar o nome do meu Senhor até o último fôlego de vida. E nós vamos sim trazer a presença do Senhor Jesus para o governo E vamos declarar que essa nação pertence ao Senhor E as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família Contra a igreja brasileira e contra o nosso Brasil Meus amados, não é fácil estar nessa posição Queria eu, pastor Silas, estar servindo ainda na igreja, lá no meu setor de cozinha Nem sei se existe esse ministério Acho que sim, porque Jesus gosta de mesa, gosta de ceia Queria eu, meus irmãos Mas Deus achou graça em nós De estarmos hoje liderando uma nação Uma nação abençoada Uma nação próspera Uma nação que foi mal administrada Mas que tem um povo forte Um povo fiel Um povo guerreiro, trabalhador E que serve o nome do Senhor Não é projeto de poder, pastor Silas E nem por estados Porque nós não queríamos estar aqui É uma missão É um propósito Eu ainda tenho que ser obediente a Deus Porque eu não queria Que tantas vezes me diga com o Senhor Mas entendi o meu chamado de estar ao lado dele E que lutamos pela nossa nação Porque sabemos Que Deus vai cumprir E Deus vai cumprir todas as promessas Para o nosso Brasil E nenhuma arma forjada Prevalecerá contra ela E ela não se chamará mais Nação desamparada E nem nação assolada Aleluia Essa nação É abençoada E ela vai ser sim Celeiro de bênção Para outras nações Assim como já é Meus amados Muito obrigada Porque eu sei que vocês oram Vocês intercedem Vocês pagam o preço Pelas nossas vidas E pelo governo Eu só posso pedir Todas as segundas-feiras Quando a gente jejua E ora pelo governo Que Deus os abençoe A cada família Que tem estado nessa aliança Com nós Muito obrigada Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pelas intercessões Muito obrigada pelo sorriso Que Deus abençoe vocês Da arquibancada Do meu lado esquerdo Meus amados irmãos Que Deus abençoe os meus irmãos Da arquibancada Do lado direito Já fui pipoca galera Já estive desse lado E é muito bom Que Deus abençoe Que as bênçãos do Senhor Sejam sobre o Rio de Janeiro Sobre o nosso Brasil E sobre a nossa amada Terra Santa Israel Glória a Deus Deus abençoe Presidente Bolsonaro Primeira Dama Esse povo Esse povo aqui Mais de 50 mil pessoas 100 mil pessoas Querem cantar uma canção Para esse casal Quero convidar aqui Marcos Salles Mitin Lima O governador Cláudio Castro Que é um levita E querem dedicar Essa canção A esse casal aqui Vem cá Midian Vem aqui pra frente Aqui Vamos começar assim então Para o nosso presidente Para quem não se esqueça Lembrar disso Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Solta a sua voz Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Canta com a gente E onde colocar a mão Eu vou abençoar Profetize em nome de Jesus Não chores Quem cuida de você Não dorme E levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar